E olha só gente, duas alunas paranaenses vão até os Estados Unidos mostrar um dispositivo inventado por elas e a gente vai cumprir um pouquinho mais nessa matéria. Sara e Júlia são estudantes do ensino médio do Colégio Militar de Curitiba e fizeram todo o desenvolvimento do aparelho. Eu tenho diabetes tipo 1, fui diagnosticada com 2 anos de idade, então é algo que eu convivo há bastante tempo. E nesse tempo eu percebi assim uma escassez de tecnologias para poder ajudar na contagem de cabidratos. Então a contagem de cabidratos é um processo que você pesa o alimento, aí você verifica numa tabela nutricional, faz uma regra de 3 entre o que você vai comer e o que tem no seu prato e o que está indicado na tabela. Então aí essa conta pode dar muitos problemas para crianças, para pessoas sem escolaridade e tudo mais. Então foi daí que surgiu a ideia de fazer uma ferramenta para poder facilitar esse processo. É, foi bem trabalhoso, principalmente quando a gente começou a fazer o projeto justamente para essa feira, porque a gente teve que participar dessas coisas nas férias nossas. Tipo, trabalhar no desenvolvimento da balança, a gente até fez parte de bancas virtuais e é, levou bastante tempo. Quem tem diabetes precisa controlar a quantidade de carboidratos de cada alimento que come. Atualmente esse cálculo é feito de forma manual. Com um aparelho o resultado vai ser bem mais preciso. A pessoa precisa fazer esse cálculo, porque se ela não aplicar insulina, ela vai ter hiperglicemias. Hiperglicemias podem levar a comas, convulsões ou até mesmo morte. Então é algo muito sério, você tem que fazer essa contagem, senão você pode ter problemas gravíssimos. Então é por isso que nós tivemos essa ideia. Descobrir é a base da formação dentro das salas de aula. E agora vai ser momento de descobrir novas oportunidades. Isto porque o trabalho da Sara e da Júlia ficou em segundo lugar na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. E a ideia vai ser apresentada nos Estados Unidos. Para a professora não é surpresa. As duas alunas já se destacavam nos últimos anos. A expectativa agora é que mais estudantes sigam o exemplo. Elas têm um potencial enorme. Nós percebemos, por exemplo, que desde lá do nono ano, mesmo em tempos de pandemia, conseguiram desenvolver projetos, outros projetos. Já tinha, por exemplo, no caso da Sara, com outra equipe, já tinha participado da Febrace. Também já tinha sido destaque. E esse ano em especial, elas conseguiram prêmios. Então são 225 trabalhos do Brasil inteiro que foram apresentados presencialmente na Febrace. E nós tivemos a feliz, foi gratificante perceber que a equipe conseguiu conquistar o segundo lugar da categoria saúde dentro da classificação da Febrace. Isso é um prêmio grande para a gente, aqui do Colégio Militar em especial. O trabalho das meninas é pioneiro. Então lá no nono ano, elas já apresentaram o primeiro trabalho do colégio. Agora é comemorar as conquistas e controlar a ansiedade. Eu quero seguir na área de desenvolvimento de pesquisa, sim. Meu sonho é estudar mecatrônica no MIT e com isso conseguir criar uma empresa no futuro que possa fazer projetos, aplicativos, balanças e coisas do tipo a baixo custo para que todas as pessoas tenham acesso. Meu outro sonho é que isso disponibilize também no futuro para que todo mundo tenha acesso a tecnologias desse tipo. Valeu muito a pena. Eu fico bem feliz da gente ter conseguido ir tão longe e ter conseguido todas as premiações que a gente conseguiu. É tão longe realmente. Que bacana então essas duas estudantes. Lembrando que esse aparelho pode ser um importante aliado para quem convive com o diabético e com certeza vai ajudar. E parabéns para elas.